Nos piores dias O que me conforta É saber que eu tenho Onde me esconder Nos piores dias O que me conforta É saber que eu tenho Onde me esconder Aquele que habita No esconderijo do altíssimo A sombra do onipotente Descansará Direi do Senhor Ele é o meu Refúgio e fortaleza Confiarei Deus não vai deixar Que o inimigo roube A minha paz Ele é o refúgio e fortaleza O que eu não posso Ele faz A minha casa Minha família Estão guardados Eu declaro Que nenhum mal Prevalecerá O Senhor O Senhor sustentará Os meus passos Pra eu não tropeçar E dará ordem Aos Seus anjos Para me guardar Eu não vou temer Vou confiar Tenho um Deus Deus que guardar Minha casa Debaixo de Suas asas Não importa os dias de guerra Quando eu tenho pra onde voltar A Tua presença é o meu lar A Tua presença Não importa os dias de guerra Quando eu tenho pra onde voltar A Tua presença é o meu lar A Tua presença Deus não vai deixar Que o inimigo roube a minha paz Ele é o refúgio e fortaleza O que eu não posso Ele faz A minha casa Minha família Estão guardados Eu declaro Que nenhum mal Prevalecerá O Senhor Sustentará Os meus passos Pra eu não tropeçar E dará ordem Aos Seus anjos Para me guardar Eu não vou temer Vou confiar Tenho um Deus Deus que guardar Minha casa Debaixo de Suas asas Ele te guarda Ele te guarda Debaixo de Suas asas Ele te guarda Vem Ele te guarda Tua presença Obrigado.